Os policiais aqui da Motorrone, mais uma vez a Motorrone aí, consegue fazer a prisão dos indivíduos que estavam fazendo um assalto na região do Lorival-Parente. Aí pediram apoio aqui à viatura já pra fazer a condução dos indivíduos. Vocês é que estão fazendo um arrastão ali, meu jovem? Não, não, primeira vez. Como foi aí? Explique aí pra gente aí. Foi a primeira vez. Nunca te assaltado não? Nunca não. E você? Primeira vez também. E qual a tua idade hoje? Quinze. Quinze anos? Já foi apreendido alguma vez? Não, primeira vez. Primeira vez de quem é a motocicleta? É do meu primo. Quantos anos você tem? Eu tenho dezesseis. Dezesseis anos, quantas vezes você já roubou com ela aí? Primeira vez. Vocês tomaram o que lá de assalto? Com o celular. Vocês usavam o que? Usaram o que? Com uma faca em de serra. A gente vinha fazendo policiamento ostensível ali na área do Bela Vista, como quando a gente se deparou com essa situação. O rapaz sendo abordado por esses dois elementos, simulando que tinha uma arma de fogo. Só que a gente fez o acompanhamento tático, conseguimos abordar os mesmos e recuperamos vários celulares dentro da mochila que eles suportavam. E aí no momento lá eles tentaram correr na motocicleta, aí as motos Rony aí para escapar é difícil. Não escaparam não, porque os cavalos de aço aí, quando botam para cima, não tem que escapar não. Então tá aí as motos Rony, mais uma vez as motos Rony aí, tirando de circulação aí, dois indivíduos que fizeram o assalto ali na Norval Parente, ali na região aí. Aí a viatura da Força Tato deu apoio já para conduzir os indivíduos até a central do flagrante e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.